Mais um vídeo aqui no canal Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui É nóis, tamo junto Hoje a gente vai reagir A mais um vídeo aqui do Brocazito Do EP dele, do CDB Já todo mundo odeia o Brocazito E vamos pra mais uma track aqui Mano, não sei se ele lançou tudo Tá ligado? Meu olho tá vermelho aqui, não é disso que você tá pensando Eu tomei um banho Mas vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá O nome do som se chama Eles me odeiam Caralho, o maluco já veio na bala aqui Esse som é da hora Eu acho que esse é aquele que ele fala Atenção, atenção Pra ouvir um Esse som é da hora Mano, eu já ouvi essa mixtape toda, mano Mas não me recordo Mas eu acho, tenho quase certeza Que é Eles me odeiam Tudo que eu fiz foi lucrar Tô fumando igual um rasta Até minha pressão abaixar Tenho vadias dentro do meu quarto Acho que elas vão me chupar É melhor você não tá aqui Quando essas balas não vão voar Mandanas vermelhas Sinais de gang Avisa pra aquele maninho Que a gente tem arma também As minhas correntes são feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer homenagem Chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas brigas Só pra cemens Meu maninho não tava com samba Então tinha que tomar uns enx Esses manos tem medo da gang Não foge com a gente Mais vadias fazendo sinais Tomando Codem Tô no club drogado Meu busto tem nota de cem Tô no cupê esquentando motor Correndo a mais de cem Meu cinto é da Gucci Minha bolsa também Minha vadia usa drogas E eu uso também Atenção, atenção Chamando todas as vadias Tá na hora de escutar um Go Minha bolsa é uma estrela cadente Minha orelha é uma estrela cadente Eu mandei cravejar os meus dentes Minhas drogas vêm de outro país Estendi o pente da minha glisse Coloquei um colar na minha bitch Seus manos querem o meu feat Mandando as vermelhas Sinais de gang Avisa pra aquele maninho Que a gente tem arma também As minhas correntes São feitas pelo Johnny Den Minha vadia quer fazer emmenagem Chamou uma amiga também Tô tentando fugir dessas brigas Meu maninho não tava com samba Então tinha que tomar uns enx Esses manos tem medo da gang Não foge com a gente Mais vadias fazendo sinais Caval muito a merda Mas o som é da hora Da hora, da hora, da hora É, sai pelo outro lado, porra Mano, da hora Custi pra caralho Mano, o som é da hora Atenção, atenção Eu chamo todos os dias Para escutar um Da hora, mano O som é da hora, mano Curti Se você gostou do vídeo Se você gostou do react Do som Obviamente Todos os clipes Vai ser ele dançando Tentando fazer uma dança Foda Tá tentando Mas o som é da hora Mas o som é da hora Mano, o som é da hora Mano, eu tô muito branco Com essa câmera Tá me dando agonia Tá ligado Mas é isso, mano Muito obrigado Você já viu esse vídeo Deixa o like Se inscreve É nóis Tamo junto Atenção, atenção Chamando todos os vadias Espero escutar um